Abertura Educação à distância, mudando realidades. Olá, estamos iniciando mais uma aula da disciplina de Programação Orientada a Objetos. Estamos chegando já na reta final. Semana que vem já vamos ter revisão e prova para finalizar a disciplina. E hoje eu estou aqui com o professor Jordano. Professor? Olá, professor. Tudo bem? Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa quinta aula, não é isso, professor? Isso. Nossa quinta aula. Sou o professor Jordano. Nessas duas últimas aulas, estou substituindo o professor Eduardo. Estarei aqui no chat com vocês. Qualquer dúvida, podem mandar para a gente que a gente vai responder aqui em sala, ok? Boa aula a todos, professor. Obrigado, professor Jordano. Então, vamos ver qual é o conteúdo da aula de hoje, pessoal. Olha lá. Teleaula 5. Conteúdo. Herança e polimorfismo. Eu vou pedir um pouco mais de atenção de vocês, porque esse conteúdo de herança e polimorfismo, ele vai ficando um pouquinho mais difícil. Não estou falando que vocês não vão conseguir aprender esse conteúdo, certo? Até porque eu tenho certeza que vocês aprenderam tudo o que foi passado até agora. Então, vocês vão aprender agora uma coisa nova, que engloba conceitos que vocês já viram nas aulas passadas. Então, quais são os objetivos da aula de hoje? Compreender os conceitos sobre herança, entender o conceito de polimorfismo e criar exemplos, programas de exemplos, utilizando os conceitos de herança e polimorfismo. Professor Jordano, quando você escuta a palavra herança, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Ah, eu acho que alguém morreu e eu estou recebendo alguma coisa, alguém vai receber, né? Por exemplo, vamos pensar uma situação aí. Um parente, uma bisavó, um bisavô nosso, uns avós, faleceu e deixou como herança para os netos a casa que eles tinham aqui em Porto Velho. Então, herança quer dizer que aquele bem que era desse parente nosso foi herdado, ou seja, passou a ser nosso. Então, nós recebemos esse bem, essa casa de herança. Então, ele passou a ser atribuído à minha pessoa, por exemplo. Sim, sim. Eu penso isso. Entendi. Muito boa essa explicação, professor. Quando nós tratamos de herança na linguagem de programação Python, nós estamos falando que alguma coisa vai receber, ou melhor, vai herdar algo de outra coisa. Mas, especificamente, que coisas são essas? Classes. Quando nós vamos trabalhar com herança, nós estamos trabalhando com classes. Olha aqui o conceito que eu trouxe para vocês. Quando estamos trabalhando com linguagens orientadas a objetos, temos uma grande vantagem. A reutilização de código, ou seja, reaproveitar algum código já existente em seu programa. A partir disso, um dos conceitos da orientação a objetos que nos possibilita a reutilização de código é o conceito de herança. Logo, ao utilizar e aplicar os conceitos sobre herança, podemos criar uma nova classe a partir de outra classe já existente. Imagina que você tem lá um site, certo? Você está acostumado a acessar esse site diariamente, uma rede social da sua preferência. Quando você acessa a página inicial desse site, ou dessa rede social, você percebe que é apresentado a você um template, uma interface padrão daquele site. de cores, localização de colunas com funcionalidades, você tem esse padrão que é apresentado a você quando você acessa a página inicial. À medida que você vai acessando outras páginas desse mesmo site, você nota que apenas as funcionalidades e conteúdos dessas páginas são alteradas. O mesmo template, ou seja, aquele padrão de interface com cores, é mantido sem alterações. Então, essa pode ser exemplificada como uma forma de herança de templates na programação. Mas aqui, na programação orientada a objetos, o conceito de herança diverge apenas na aplicação desse conceito direto. Pois nós teremos uma classe pai, certo? Você irá ter uma classe pai com suas próprias características. E teremos uma ou mais classes filhas que vão herdar, que elas vão receber as características da classe pai. Então, esse comentário que o professor Jordano fez, que você vai receber talvez um dinheiro, talvez um bem material de alguém que já se foi, que morreu. Então, está diretamente, sim, relacionado a esse conceito de herança na programação orientada a objetos. Nós vamos ter uma classe pai que vai ter suas próprias características e uma ou mais classes filhas que vão herdar essas características da classe pai. Conceito bem simples, bem direto do que é herança na linguagem de programação pai. Pois não, professor? Professor, só que nesse conceito nosso da programação orientada a objetos, a classe pai não precisa morrer para passar, não. Ela continua existindo ali e ela herda, passa para classes filhas, essas informações. Então, a classe pai existe e as outras continuam existindo, herdando aquilo. É tipo, então, já mudando para um outro exemplo agora, quando a gente tem um sinal, por exemplo, uma pinta, uma mancha, que o nosso familiar tem e que aí a gente passa a ter. Isso também seria mais ou menos voltado nesse tema. Exatamente, professor. Foi até interessante essa colocação, porque realmente, na linguagem de programação, quando nós vamos trabalhar, a classe pai não morre. Ela precisa existir para que as classes filhas herdem suas características. Se não existir uma classe pai, o conceito de herança não vai ser concretizado na programação. Obrigado, professor Jordano, pela colocação. Vamos dar continuidade. Eu vou fazer um exemplo agora aqui, primeiro conceitualmente, certo? Para exemplificar o conceito de herança e depois nós vamos aplicar esse exemplo conceitual na própria linguagem de programação. Nós já trabalhamos muito com alguns exemplos utilizando a classe pessoa, certo? Nós já criamos aqui vários exemplos utilizando a classe pessoa que originava diversos objetos, certo? Então, vamos trabalhar novamente com esse exemplo da classe pessoa. Só que agora nós vamos complementar um pouquinho mais utilizando o conceito de herança. Como assim, professor? Vocês concordam comigo que um objeto, uma pessoa, pode ser do tipo pessoa física ou pessoa jurídica, trazendo para o conceito amplo da colocação pessoa. Então, nós vamos ter pessoa física e pessoa jurídica. Só que vocês concordam que toda pessoa, independente de física ou jurídica, tem um nome? Toda pessoa tem um nome, seja física ou jurídica. Também vai ter um endereço. Endereço. Seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Nesse mesmo exemplo, nós também podemos colocar aqui um telefone. Uma empresa vai ter um telefone, assim como uma pessoa também pode ter o seu telefone, telefone celular, para que seja possível entrar em contato. Então, são características em comum, tanto em pessoa física quanto em pessoa jurídica, nome, endereço e telefone. A partir de agora, já aplicando os conceitos de herança, nós vamos fazer a distinção entre pessoa física e jurídica. Ou seja, nós vamos separar aquelas características que diferenciam uma da outra, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Então, nós vamos ter aqui, vamos fazer outra tabelinha. Essa tabelinha agora vai ser P física, certo? Referência à pessoa física. E vamos fazer outra tabelinha, onde teremos aqui pessoa jurídica. Correto? Então, aqui já vai começar a distinção entre esses dois tipos de pessoa, pessoa física e pessoa jurídica. Podemos colocar aqui, na classe pessoa física, umas características que são específicas de uma pessoa física. Por exemplo, podemos ter aqui o RG, CPF, e vamos colocar aqui, data de nascimento. Data, underline, nascimento. Ok? Beleza. Então, nós já sabemos que uma pessoa física possui nome, endereço, telefone, e especificando RG, CPF e data de nascimento. Beleza. Agora, nós vamos colocar as características de uma pessoa jurídica. Nós podemos colocar lá, CNPJ, que difere uma pessoa física de uma pessoa jurídica. Podemos colocar aqui, vamos colocar nome fantasia, certo? Referente a uma pessoa jurídica. E vamos colocar inscrição estadual, que é um número de registro que toda pessoa jurídica vai ter. Estadual. Percebem que aqui já começou a distinção entre as duas classes, pessoa física e pessoa jurídica? A pessoa jurídica vai ter nome, endereço e telefone. Mas também vai ter CNPJ, nome fantasia e inscrição estadual. Diferindo diretamente, certo? Sendo distinguida diretamente da classe pessoa física. Então, aqui é que vai acontecer a aplicação direta do conceito de herança. Sabemos que pessoa física tem RG, CPF e data de nascimento. Mas as outras características dela, que são comuns à classe pessoa jurídica, vão ser dadas da classe pessoa, que é nome, endereço e telefone, RG, CPF e data de nascimento. E para pessoa jurídica, nome, endereço e telefone, CNPJ, nome fantasia e inscrição estadual. As duas classes, pessoa física e pessoa jurídica, são chamadas classes filhas. E a classe pessoa é chamada de classe pai, certo? Professor Jordano, surgiu alguma dúvida em relação a essa explicação conceitual até agora? Professor, até que a galera está tranquila aqui. Enquanto isso, acho que está captando bem, né? Todo mundo, qualquer coisa, a galera, manda para a gente aqui. Mas eu acho que ficou bem tranquilo. Quando a gente olha para o quadro, né? Pessoa é o classe pai, que as demais ali estão herdando isso dali. Então, quando a gente falar de pessoa física, a gente tem que sempre lembrar. Ela não tem só RG, CPF, data de nascimento, seus atributos individuais. Ela tem que sempre lembrar que todas as da classe pessoa também estão dentro dela. Exatamente, muito bem colocado, professor. Então, nós estamos fazendo essa exemplificação para simplificar esse conceito de herança, distinguindo a classe pessoa física da classe pessoa jurídica, sabendo sempre que elas têm atributos, ou seja, características em comum, que nesse caso é nome, endereço e telefone, mas também possuem suas particularidades, que no caso da pessoa física, é RG, CPF, data de nascimento, e da pessoa jurídica, CNPJ, nome, fantasia e inscrição estadual. Beleza? Então, sabendo desse conceito aplicado de herança, nós já podemos passar esse exemplo conceitual para a linguagem de programação Python. Como que ficaria esse código exemplificando esse exemplo de herança? Vou escrever para vocês agora aqui, para facilitar a compreensão. Ok? Deixa eu apagar primeiro. É muito importante sempre fazer esse desenho conceitual de classe, quando você precisa criar uma classe, mesmo já tendo as características dela, porque facilita na hora de você passar essas informações, na hora de escrever o código que você precisa criar. Ok? Então, vamos lá. Nós sabemos que nós tínhamos a classe pai, que era a classe pessoa. Então, nós vamos começar criando essa classe pai. Ok? Então, vamos lá. Class pessoa. Utilizamos a palavra padrão da linguagem class, logo em seguida, o nome da nossa classe, que seria a classe pessoa, a nossa classe pai. A classe pessoa vai ser a classe mais simples que nós vamos criar. Certo? Os complementos da classe que nós podemos colocar dentro de uma classe, quando vamos elaborar, construir o seu próprio método construtor, vão ficar para as classes filhas. Mais na frente, vocês vão entender o porquê. Então, nós vamos aqui criar o método construtor dessa classe. Nós tínhamos criado, no exemplo conceitual, dizendo que a nossa classe pessoa ia reunir as características em comum, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, que seria nome, endereço e telefone. Nós sabemos que no método construtor aqui, nós podemos receber parâmetros com os valores, para que depois esses valores sejam armazenados nos nossos atributos. Então, eu vou designar aqui os seguintes parâmetros. N para nome, E para endereço e T para telefone. Ok? Vou receber esses três parâmetros. Agora, eu vou criar os atributos que vai receber cada um dos valores que foram enviados como parâmetros, que são self, nome. O primeiro vai receber o parâmetro N. Selfie, endereço, que vai receber o parâmetro E. Selfie, telefone, que vai receber o parâmetro T. Então, nós já fizemos a ligação aqui. N, E e T, sendo atribuído respectivamente a cada um dos atributos correspondentes. Beleza, pessoal. A classe pessoa, basicamente, vai ser construída dessa forma. Nós poderíamos colocar, ainda aqui dentro do método construtor, uma mensagem dizendo, método construtor chamado com sucesso, objeto criado com sucesso. Só que nós vamos deixar esses complementos para as classes filhas. Porque quando nós formos criar um objeto, nós não vamos criar diretamente um objeto pessoa. Nós vamos criar um objeto pessoa física ou um objeto pessoa jurídica. Então, esses complementos das classes vão ser designados para as classes filhas, que no caso serão as classes pessoa física e pessoa jurídica. Beleza? Então, basicamente, a nossa classe pessoa vai ficar dessa forma. Agora, nós precisamos criar a classe filha. Vamos começar pela classe pessoa jurídica. Então, eu vou passar agora aqui para o próximo slide, sempre para deixar registrado quando precisar mostrar novamente a criação de alguma das classes. Mesmo padrão. Class. Só que agora vai mudar o nome da nossa classe. Vai ser PF, né? De pessoa física. Então, nós vamos escrever pessoa física. Agora que começa a diferenciar da criação de uma classe normal, que no caso foi a nossa classe pai. Por quê? Aqui, dentro do parênteses, você precisa fazer uma pequena referência a classe que vai ser utilizada para designar as suas características. Ou seja, a classe pessoa física vai herdar de qual classe? Da classe pessoa. Então, aqui a gente começa a fazer essa referência à classe pessoa e ao conceito de herança. Certo? Agora, vamos criar o método construtor normalmente. def, underline, init, underline, underline, self. Aqui, pessoal, no método construtor da classe pessoa física, nós precisamos se atentar a um pequeno detalhe. Por quê? Lá no método construtor da classe pessoa, nós vimos que ela vai receber os seguintes parâmetros. N, E, T. Que é para nome, endereço e telefone. Só que isso acontece porque são simplesmente os atributos que ela vai ter, nome, endereço e telefone. Mas lembra que eu falei que nós não vamos criar diretamente um objeto pessoa, e sim um objeto pessoa física ou um objeto pessoa jurídica? Então, quando nós vamos criar o atributo pessoa física, nós temos que saber. Ele vai ter nome, endereço e telefone. Aí partimos para as suas características específicas. RG, CPF e data de nascimento. Então, no método construtor da classe pessoa física, nós temos que receber também o parâmetro para nome, endereço e telefone, seguido dos parâmetros da própria classe, que seriam R para RG, C para CPF e DN para data de nascimento. Ok? Lembrando, essas letras poderiam ser diferentes. Isso fica a critério de você que está criando o código. Mas eu vou seguir o padrão desde o começo aqui, sempre utilizando a primeira letra referente a cada um dos atributos. Nome, endereço, telefone e assim sucessivamente. Ok? Então, nós já vimos aqui que a nossa classe pessoa física vai receber todos os parâmetros. para nome, endereço, telefone, RG, CPF e data de nascimento. Só que agora é que começa o processo de criação em si do objeto como um todo, tendo as características da pessoa normal, certo? Nome, endereço, telefone e da própria pessoa física, que seria RG, CPF e data de nascimento. Então, dentro do método construtor, nós precisamos falar assim, Ei, classe pessoa, para que eu possa herdar as suas características, certo? Que são nome, endereço, telefone, você precisa criar aí rapidinho um objeto com essas características para que eu possa herdar. Então, nós vamos fazer assim, Pessoa. Underline, underline, init e dentro do parênteses, nós vamos mandar os parâmetros correspondentes aos atributos da classe pessoa que nós recebemos aqui no método construtor da nossa classe. Então, nós vamos fazer lá, ó. Self, N para nome, E para endereço e T para telefone. Feito isso, o que vai acontecer? A classe pessoa vai receber esses parâmetros e vai criar lá rapidinho uma parte do objeto pessoa para que a classe pessoa física possa herdar essas características que são nome, endereço e telefone. É aqui que começa o conceito aplicado de herança pessoal. Onde a classe pessoa física, que é a classe filha, está herdando as características da classe pai, que é a classe pessoa. Então, essa linha que nós criamos aqui é fundamental para que isso possa ser finalizado, executado e concretizado. Tá ok? Então, agora nós prosseguimos normalmente com a criação dos atributos da própria classe pessoa física. Self.rg recebe o parâmetro r. Self.cpf Recebe o parâmetro c E self Opa! Self Data Vou abreviar Nascimento Recebe D N Pronto! Acabamos de criar aqui os atributos da nossa própria classe pessoa física. Agora sim, nós podemos colocar aqui ainda dentro do método construtor aquela mensagem para confirmar que o nosso objeto foi criado. Lembra dela? Nós fazemos assim, ó Print Pessoa física Criada Com sucesso Aparecendo essa mensagem, você vai saber que o seu objeto pessoa física foi sim criado sem nenhum problema. Nós vamos ter essa confirmação de volta da classe simplesmente para mostrar que foi criado sem nenhum problema. Beleza, pessoal? Só que agora o que está faltando? Mais uma pequena coisa. Para nós termos certeza de que o nosso objeto, pessoa física vai ser criado e ele possui respectivos valores para os seus atributos mesmo herdando o nome, endereço, telefone da classe pessoa Nós temos que ter um método de classe para mostrar essas informações na tela. Lembra lá do nosso Exib? Então nós vamos fazer aqui, ó Def Fora da do método construtor Aqui, está vendo? Olha ali onde está o método construtor Exib Self Ok? Dentro desse selfie você vai colocar um print para mostrar cada uma das informações que você deseja Ou seja, você vai colocar print Selfie nome para mostrar o nome Selfie RG Selfie endereço Selfie telefone Selfie RG CPF Data de nascimento Para que todas as informações sejam apresentadas na tela Ok? Ficou um pouco curto aqui Mas eu vou Eu vou puxar uma seta aqui Para escrever bem aqui para vocês Tá ok? Eu acho que vai dar para ver aí Dentro do método Exib Print Aí nós vamos fazer assim, ó Nome Aí colocamos lá o nosso formatador O nosso jogo de chaves Endereço Dois pontos Jogo de chaves Telefone Dois pontos Jogo de chaves RG Dois pontos Bota lá também O nosso jogo de chaves Vocês tem que lembrar Que para cada informação Que vocês vão mostrar Vocês precisam colocar O formatador Que é o nosso Jogo de chaves E Data De nascimento Ok? Dois pontos Jogo de chaves Feito isso, pessoal Você vai mostrar lá na tela O nome, endereço, telefone, RG, CPF, data de nascimento Que são as características Referentes Ao objeto Pessoa física Mas você não pode esquecer do que? Do nosso ponto Format Depois da aspas Aqui, ó Você vai fazer referência A cada um Dos atributos Começando por qual? Self Nome Olha só que interessante Na nossa classe Pessoa física Nós não criamos Nenhum atributo Chamado self Nome Mas para você Ter a certeza De que você pode fazer isso É só ter aplicado Os conceitos De herança Atribuindo a referência A classe Que ela vai herdar E pedindo Para ela criar Os seus atributos Para que a classe Pessoa física Herde Então ao fazer Essa referência Que é o atributo Nome Da classe Pessoa Ele já vai saber Que ele é um atributo Herdado Mostrando na tela Sem problema nenhum O valor Desse atributo Ok? Tudo isso Por causa Da aplicação Dos conceitos De herança Na linguagem De programação Python Então você continua Self Ponto Endereço E aí pessoal Você vai escrever Todos os atributos Até data De nascimento Ok? Vai fechar O parênteses Do format E o parênteses Do print Finalizando O método Exibe Para mostrar Todas as informações Da classe Pessoa física Tá ok? Talvez tenha ficado Um pouco bagunçado Aqui pessoal Pelo espaço Mas eu vou disponibilizar Esse código Aqui de exemplo Para vocês No Ava Para que vocês Possam analisar Depois Tá ok? Mas ainda não Acabou A criação Do nosso programa Professor Jordano Surgiu alguma dúvida Em relação A essa explicação? Professor Nada Tá tranquilo Aqui A galera Tá entendendo Bem É interessante Os métodos De exibir As variáveis No caso Os atributos Foram recebidos Só pela herança A gente consegue Demonstrar Que o nome Tá ali mesmo Veio da classe pai Não veio da classe filha Ali dentro E tá Bem interessante Mas com o código Acho que vai ser importante Mesmo Para o pessoal Conseguir ver Tudo identado Certinho Exatamente Vou disponibilizar Assim o código Para vocês Tá pessoal? Fiquem tranquilos Sei que fica Um pouquinho bagunçado Aqui Mas vai ter esse código Todo bonitinho Lá para vocês Acompanharem depois Vamos continuar Porque ainda não acabou Agora Seguindo o mesmo Princípio Que nós utilizamos Aqui Na nossa classe Pessoa física Nós vamos criar A classe Pessoa jurídica Mesmo padrão O que vai mudar São os atributos Dessa classe Logicamente Então vamos lá Class P jurídica Vamos fazer referência A classe Pessoa E criar o método Construtor Dessa classe Pessoa jurídica Init Self Opa Lembra lá Que na nossa classe Pessoa Nós No método Construtor Da nossa classe Pessoa Física Nós precisamos Fazer a referência Aos atributos Da classe Pessoa Porque nós não vamos Criar diretamente Um objeto Pessoa Mas sim um objeto Pessoa física Ou jurídica Então nós temos Que colocar aqui Init Self N Do nome E do endereço E T do telefone Que tá lá São as características Da nossa classe Pessoa E agora as características Da classe Pessoa jurídica Quais são CN Para CNPJ NF Para nome Fantasia E IE Para inscrição Estadual Para ficar fácil De identificar Agora dentro Do método Construtor Tem que lembrar A gente precisa Falar para a classe Pessoa Criar Esses atributos Que nós estamos Recebendo Para que seja Possível a classe Pessoa jurídica Herdar Essas características Então nós fazemos Lá Pessoa Chama aí Seu método Construtor Que é o nosso Método Init E recebe Esses parâmetros Para o nome Endereço E telefone Depois que você Criar esses atributos Eu vou poder dar Então é assim Que vai funcionar Essa aplicação Do conceito De herança Prosseguimos Normalmente Com a criação Dos atributos Da própria Classe Pessoa jurídica Self CNPJ Recebe CN Self Nome Fantasia Nome Fantasia Recebe NF E Self Inscrição Estadual Ok Recebe I E Beleza Você já criou Os atributos Aqui da sua Classe Pessoa jurídica Aí você pode Colocar lá Aquela mensagem Para mostrar Que o objeto Vai ser criado Com sucesso Print Pessoa Jurídica Opa Jurídica Vamos só Corrigir aqui Pessoa jurídica Criada 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 Com sucesso Então você escreve lá Pessoa Jurídica Criada Com sucesso Beleza Então quando essa mensagem Aparecer lá na tela A gente vai saber Que o nosso objeto Pessoa jurídica Foi criado Sem problema nenhum E agora o que está faltando Professor Está faltando Criarmos o método Exibe Para mostrar Essas informações Que nós Desenvolvemos Que nós elaboramos Dentro da nossa classe Pessoa Jurídica Pode ser o mesmo nome Pode ser o mesmo nome Não tem problema nenhum Def Exibe Self E lá dentro Você vai colocar Aquele print Mostrando todas as informações Inclusive nome Endereço E telefone Então você faz lá Print Nome Dois pontos E o formatador Endereço Dois pontos E o formatador Telefone Sempre colocando o formatador Para cada uma das informações CNPJ Coloca o nosso formatador Vou colocar aqui N fantasia Que é o nosso nome Fantasia Dois pontos E o nosso Formatador E por último Vamos colocar aqui A nossa inscrição Estadual Referente Ao último atributo Da classe Pessoa Jurídica Tem seis Certinho Então você já mostrou aqui Todas as informações Do objeto Pessoa jurídica Assim como foi feito Na classe Pessoa física Não podendo esquecer Aqui depois Da aspas Do nosso Ponto Format Onde você vai mostrar Todos os atributos Self Nome Self Endereço Self Telefone Que são da classe Pessoa E Continuando Self C-N-P-J Self Nome Fantasia Ponto Nome Underline Fantasia E por último Lá A nossa inscrição Estadual Self Ponto Opa Inscrição Estadual Beleza Fecha o parênteses Do format E fecha o parênteses Do nosso print Assim Terminou A criação Da nossa classe Pessoa Jurídica Certo? Ficou um pouco apertado Aí Mas deu pra escrever Tudo dessa vez Professor Jordano Na classe Pessoa jurídica Alguém fez algum Questionamento aí? Eu acho que eles estão Guardando Pro 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 dia da prova Não, pra nossas atividades É pra mesmo acessar Professor Só pra gente Duas coisas que me vieram em mente Sim Eu posso herdar Algum atributo De uma classe filha? Da classe filha Professor Depende dos parâmetros Que você estabelecer Certo? Geralmente nós não Trabalhamos com herança De classes filhas Certo? Nós não trabalhamos com herança De herança Então o que você pode ter É mais de uma classe filha Herdando os atributos As características Da classe pai Ah, bacana então Pode ter duas ou mais Sem problema nenhum Tá ok? Não, tranquila Me vem em mente assim, né? Beleza Mas tranquilo Tranquilo, professor Então pessoal Aqui nós temos O código Da classe pessoa O código Da classe pessoa Física E o código Da classe Pessoa Jurídica Volto a falar Esse código Vai estar melhor Detalhado pra vocês Lá no AVA Como material Auxiliar Como material de apoio Só que ainda não acabou O nosso programa Pessoal Por que não acabou? Você criou a classe pessoa Que é a classe pai E criou as duas classes filhas Pessoa física E pessoa jurídica Que herdam características Da classe pai Que é a nossa classe pessoa Só Se você executar Esse programa Do jeito que ele está aqui Ele não vai acontecer nada Por que não vai acontecer nada? Porque apesar de você Já ter criado as classes Você precisa de informações Para que essas classes Possam criar os objetos E aplicar O conceito de herança Certo? Mostrar o funcionamento Do conceito De herança Então você precisa Do nome Precisa do endereço Precisa do telefone RG CPF Data de nascimento E assim Como você precisa Do CNPJ Nome, fantasia E inscrição estadual Da sua classe pessoa jurídica Então o que está faltando fazer? Você precisa pedir lá Do usuário Para ele digitar Essas informações Para que os objetos Sejam criados Como que isso vai começar? Primeiro Tudo que você vai escrever A partir de agora Está fora de qualquer classe Que você criou Tá ok? Lembra da identação Vai estar na mesma identação Da expressão Class Ou seja Tudo encostado ali No canto esquerdo Fora de qualquer classe Beleza? Então a primeira coisa Que você vai fazer Você vai pedir para o usuário Digitar as informações Referentes Da pessoa física Vamos começar Pela pessoa física Quais são as informações? Nome Endereço Endereço Telefone Certo? Que são as informações Padrão Aí nós temos lá RG CPF E Data Nascimento Vou botar aqui Underline Nascimento Ok? Então você precisa Que o usuário Digite essas informações Para que você possa Instanciar O objeto Que você deseja Nesse caso O objeto Pessoa Física Então como você Prossegue Input Digite Seu nome Seu nome Aí o usuário Vai receber lá E vai digitar O nome dele Depois Input Digite O seu Endereço Ok? O usuário Vai receber Essas informações E vai digitar O endereço Dele Agora Telefone Input Digite Seu telefone Tem que pedir Todas as informações Professor Você tem que pedir As informações Que você criou Na sua classe Nome Endereço Telefone E as informações Específicas De pessoa física E jurídica Nesse caso RG CPF Data de nascimento Para pessoa Física Agora Quando você For ler O RG Você tem aquela Distinção Você pode usar Int Input Que é para ler Só os valores Que caracterizam Valor do tipo inteiro Assim como Para o CPF Para data de nascimento Ou você pode utilizar Somente o input Caso o usuário Digite Alguns outros caracteres Ponto Traço Barra Tá ok? Vou colocar Tudo como input Para facilitar Aqui A captação Desses dados Digite Seu RG CPF A mesma coisa Input Digite Seu CPF E aqui Digite Sua Data Opa Data De nascimento Beleza Aqui já começou A mudar Quando você executar O programa Até agora Vai pedir lá Para o usuário Digitar o nome dele Digitar o endereço Telefone RG CPF E a data De nascimento Só Que está faltando O principal Qual que é o principal? Você criar o seu objeto Nesse caso Que é o objeto Pessoa física Então você precisa fazer o que? Qual que é a palavrinha Que vai estar lá na prova De vocês? Vocês precisam Instanciar o objeto Pessoa física E como é que faz isso? Você já tem as informações Agora você tem que chamar Lá a sua classe E mandar essas informações Para que o método Construtor Se encarregue De criar o objeto Então nós fazemos o que? Vamos criar aqui Aquele nome genérico PF De pessoa física E vamos dizer Que esse nosso objeto genérico Vai ter as características Da classe pessoa física E essas características São as que você vai enviar agora Nesse caso Na ordem Nome Endereço Telefone RG CPF E data Underline Nascimento Beleza Quando você fizer isso daqui A pessoa física vai falar assim Opa Estou precisando criar um objeto E ele já está me mandando as informações Então ele vai receber Nome Endereço Telefone IGCPF E data de nascimento E vai se encarregar De encaminhar Essas informações Para o método Construtor Para que ele possa criar O objeto Pessoa física Lembrando Lembrando que essas três características São as características Herdadas Da nossa classe Pessoa Certo Que tem as características em comum Da pessoa física E da pessoa jurídica Mas professor Beleza O usuário digitou as informações Eu fiz a instanciação Para a classe pessoa física Criar o meu objeto Pessoa física Mas e aí Como é que eu vou saber Se realmente essas informações Foram lá Armazenadas nos atributos Do meu objeto Lembra do método exib É só chamar o método exib Para que ele mostre Essas informações Pessoal Nós temos nosso objeto genérico Então você vai fazer assim Pf.exib Feito isso O método exib Da classe pessoa física Vai ser chamada E vai mostrar lá Todas aquelas informações Lembra do print Print nome Endereço Telefone RG CPF E data de nascimento Ele vai mostrar Essas informações Buscando as características Que foram herdadas Lá da classe pessoa E mostrando as características Próprias da nossa classe Pessoa Física Que no caso RG CPF E data De nascimento Professor Estamos quase acabando O nosso código aqui Ainda não surgiu Nenhuma dúvida Na verdade Um comentário Comentário Lá de Buritiz Deixe-me só confirmar De Buritiz Isso Que é da importância Da identação Que tem que ter Por conta das classes Exatamente E aí é até interessante A gente destacar isso Para mostrar Que talvez no texto Fique um pouquinho prejudicado Mas tem que sempre lembrar Da identação Muito obrigado Por esse comentário Pessoal de Buritiz Quando nós trabalhamos Com a programação em Python Nós já falamos isso Aqui em aulas anteriores Nós sabemos Que a identação Ela é essencial Como essa linguagem Em Python Ela não tem padrões Sintáticos e semânticos Tão rígidos Ela exige apenas Que a identação Seja correta Para que assim Cada bloco de código Seja identificado Sem a necessidade De usar outros caracteres Tá ok Eu sei que ficou Um pouco bagunçado Aqui quando a gente escreveu Mas vocês vão ter Esse código lá Todo dentado Todo certinho Para acompanhar Mas ainda não acabou Está faltando agora Ler as informações Da pessoa jurídica Para a gente finalizar Tá ok O que a gente vai mudar agora Nós lemos aqui Nome, endereço, telefone RG, CPF, data de nascimento Para ler as informações De pessoa jurídica E instanciar um objeto Pessoa jurídica Nós só precisávamos trocar O RG, CPF, data de nascimento Pelo CNPJ Pelo nome fantasia E pela inscrição estadual Então o que nós fazemos? Eu vou apagar Esse último trecho aqui Que nós escrevemos Certo? Vou apagar Esse último trecho aqui Até o RG Para a gente complementar Com as informações Específicas Da nossa classe Pessoa jurídica Certo? O nosso CNPJ O nosso nome fantasia E a nossa inscrição estadual Pessoal Diga professor Professor Só te interromper um pouquinho Se você puder Só escrever um pouquinho Mais para a direita Porque alguns polos Identificaram que está tendo Um cortezinho Pelo limite do quadro Só chegar um pouquinho Mais para o lado Para eles poderem Visualizar melhor Tranquilo E lembrar que não é Uma indentação Esse caso Só chegando para o ladinho Para parecer melhor Muito bem ressaltado Professor Então a pedidos De alguns polos A gente vai escrever Um pouquinho mais para a direita Só para não passar Pelo corte Que eles estão tendo Lá na recepção Da imagem Ok? Então pessoal Para instanciar Uma pessoa jurídica Nós precisamos agora Só acrescentar aqui Os atributos CNPJ Inscrição estadual E nome fantasia Então a gente faz assim CNPJ Lembrando que isso aqui Não é uma indentação Tá ok? Input Digite Seu CNPJ Nome fantasia Vou botar nome Underline F Input Digite Seu nome fantasia E por último Inscrição Isso aqui é um N Inscrição Underline Estadual Input Input Digite Sua Inscrição Estadual Ok? Beleza Leu as informações Agora procede da mesma maneira Que é o que? Instanciando O objeto Pessoa jurídica Lembra lá? Vamos criar nosso objeto genérico Pessoa jurídica E falar Ei classe pessoa jurídica Recebe aí Nome Endereço Telefone Telefone CNPJ Nome Underline F Que é o nome fantasia E por fim A nossa Inscrição Estadual Que foram todas as informações Que você leu Respectivas da classe Pessoa jurídica E para mostrar todas as informações Do quadro É só chamar o método exib Da classe pessoa jurídica PJ Exib Feito isso Você vai chamar o método exib Que vai mostrar Todas essas informações Da classe pessoa Que foram herdadas Pela pessoa jurídica E as características Próprias da pessoa jurídica Beleza pessoal? Então Essa foi a explicação Do conceito de herança Quando vocês voltarem Na resolução do exercício A gente vai complementar Com o conceito de Polimorfismo Tá ok? Não vou deixar esse conteúdo Para trás Eu espero que tenha ficado claro Essa explicação Do conteúdo de herança Vocês não mandaram Muitas dúvidas Mas eu sei que daqui a pouco Vão surgir algumas Tá ok? Então esses 20 minutos Para vocês resolverem os exercícios Na volta A gente vai complementar Com o conceito De polimorfismo Professor Jordano Vamos lá né? Daqui a pouco então A gente volta Com a nossa resolução Dos exercícios Pessoal Obrigado pessoal Obrigado pessoal Voltamos agora aqui Para continuar Com a nossa aula Pessoal Ficou faltando Conteúdo De polimorfismo Tá ok? Eu não vou deixar Esse conteúdo Para trás Eu vou continuar Aqui com a explicação Com vocês Espero que vocês Tenham conseguido resolver As três questões Propostas aí Professor Jordano Mandaram muitas resoluções Aí para a gente? Mandaram Pessoal de Deixa eu ver aqui De Ouro Preto Buritis Do Polo Presencial De São Miguel Participaram aqui Mandaram para a gente Obrigado galera E nós vamos comentar aqui Durante a resolução Da atividade Ok? Beleza Obrigado professor Dando continuidade Pessoal Antes de resolver As questões Nós vamos retratar Agora aqui O conceito De polimorfismo É importante ressaltar Que o conceito De polimorfismo Está diretamente Relacionado Ao conceito De herança Então vamos Continuar com O nosso conceito Aqui Polimorfismo A palavra Polimorfismo Vem do grego Polimorfos Significa Formas Na programação Orientada a objetos Isso representa Uma característica Que permite Que atributos Iguais Sejam tratados De formas Diferentes Em objetos Distintos Como assim Professor? Eu disse que está Diretamente relacionado Ao conceito De heranças Ok? Então imagina Que você tem lá Uma classe pai E uma classe filha Onde a classe filha Vai herdar As características Da classe pai Só que algumas Daquelas características Que foram herdadas Talvez A classe filha Pode querer Modificá-la Ou seja Digamos que ela herdou lá Nome, endereço e telefone Mas na classe filha Ela queira Utilizar Outro nome Ou seja Ela não quer Aquele mesmo nome Que foi herdado Da classe pai Então isso pode acontecer A partir do conceito De polimorfismo Eu vou escrever aqui Para vocês Vou escrever não Eu trouxe aqui no quadro Para vocês O exemplo De polimorfismo Olha só Como nós podemos Entender Facilmente Esse conceito Nós temos Nós temos a classe Classe time Classe time Então essa classe time Vai ser a nossa classe pai Classe time É a nossa classe pai Criamos aqui O nosso método construtor Nosso método Nosso método Nosso método init E o nosso self Ah professor Mas não está vindo Nenhum parâmetro Aqui no nosso método construtor É importante lembrar Que não é obrigatório O método construtor Receber parâmetros Você pode sim Criar uma classe Com parâmetros Possuindo valores Pré-estabelecidos Não tem problema nenhum Então eu vou utilizar Essa forma de criação De classe Para facilitar A exemplificação Do conceito De polimorfismo Tá ok Então vamos lá Nós criamos aqui O nosso método construtor Def Init Underline Underline Init Underline Underline Importante lembrar E self Dentro do nosso método construtor Nós fizemos o que Nós colocamos lá Os atributos Campeonato Os atributos O atributo Nome E o atributo Tradição Tá ok Por que generalizando Dessa forma Nós estamos dizendo Que todo o time Vai jogar Um campeonato Ok Todo o time Vai jogar um campeonato Todo o time Vai ter um nome O nome por aquele Aquele time É conhecido E self Tradição Que é a tradição De determinado time Que você foi Exemplificar Tá ok Então primeira coisa Nós criamos lá O atributo Self Campeonato E nós dizemos Que Esses times Que vão ser criados Vão estar jogando O campeonato Brasileiro De futebol Então Todo o campeonato Que for criado A partir dos objetos Originados Da classe Time Vão ser O campeonato Brasileiro De futebol Tá ok Na variável No atributo Nome Nós já definimos Aqui Uma expressão Genérica Por que Nós dizemos Nós dissemos Que o nome Desse time Vai ser o nome De um time De futebol Eu ainda não sei Qual é o time Qual é o nome Desse time Mas eu sei Que o campeonato É o campeonato Brasileiro De futebol Tá ok Não determinei O nome E a tradição Vai ser a tradição Daquele time Que nós designamos Aqui O nome Uma tradição Ok Beleza Botei uma tradição Genérica Aqui Não de um time Específico Feito isso Pessoal Nós temos aqui A nossa classe Pai A classe Time Com seu método Construtor Seus atributos Campeonato Nome E tradição Seguindo o mesmo Princípio Da criação De uma classe Que nós vimos Anteriormente Tá ok Mas aí eu falei Quando nós vamos Trabalhar com herança Nós não precisamos Na classe Pai Colocar aquela Mensagem aqui No final Dizendo Que o objeto Foi criado Com sucesso Não é preciso Não é necessário Assim como também Não é necessário Criar o nosso Método de classe O nosso método Exibe Para mostrar As informações Da classe Time Até porque Quando você Trabalha com herança Você não vai criar Diretamente um objeto Referente a classe Pai Mas sim a classe Filha Englobando as características Que ela herda Da classe Pai Tá ok Então nós temos aqui A criação da nossa Classe Pai Chamada Time Ok O que que tá faltando Agora Agora nós vamos criar Uma classe Filha Já sendo Referente A um time Específico Beleza Olha só aqui A classe Filha que nós vamos criar A classe Flamengo Tá ok Criamos aqui Utilizamos aqui A expressão Específica Class E o nome Da nossa classe Flamengo Poderia ser Qualquer time Tá pessoal Poderia ser Qualquer um Outro time Que você Desejasse E olha aqui Aplicando o conceito De herança Dentro do parênteses Você fez a referência A quem A nossa classe Pai Que é a classe Time Da qual A classe Flamengo Vai herdar As características Tá ok Beleza Vamos prosseguir Normalmente com a criação Do método construtor Expressão def Init E self Também não estamos Recebendo nenhum parâmetro Para ser Atribuído Aos atributos Da nossa classe Tá ok Def Int Self Criado o método construtor Tranquilamente Dentro desse método construtor Não podemos esquecer De que De falar para a classe Time Que é a nossa classe Pai Criar um objeto Para que as características Desse objeto Sejam herdadas Pela nossa classe Filha Que é a classe Flamengo Então você precisa Falar Ei classe Time Chama o seu método Construtor aí E crie um objeto Com as suas características Para que eu possa Herdá-las Ok Então feito isso Vai ser criado lá Um objeto Time Com as características Campeonato Nome E tradição Tá ok Pessoal Eu espero que esteja tranquilo Até aqui Por que? Até agora Nós só tratamos Os conceitos De herança Ainda não Aplicamos O conceito De polimorfismo E para vocês Verem como é simples Olha só Como é que funciona Nós herdamos As características Campeonato Certo? Campeonato Nome Que é o nome Do time E a tradição Ok? Que é A tradição Daquele respectivo Time O conceito De polimorfismo Diz Que Ele funciona Como um mecanismo Que permite Que atributos Iguais De classes Diferentes Sejam tratados De formas Diferentes Como assim Professor? Não estou entendendo A classe Filha Flamengo E herdou Da classe Pai Esses atributos Essas características Só que Olha lá Na própria Classe Flamengo Ela fez Uma modificação Dessas características Que ela herdou Da classe Pai Ela manteve O nome Do campeonato Vocês lembram? Campeonato Brasileiro De futebol Só que Ela mudou O que? Mudou O nome E mudou Tradição Então a partir Do momento Que ela for Exibir as informações Ela vai exibir O nome Do campeonato Que é Campeonato Brasileiro De futebol Só que O nome E a tradição Vai ser o nome Que ela definiu Aqui Olha lá Clube de regatas Flamengo Que é o nome Respectivo Ao time Da classe Flamengo E a tradição Ele colocou lá Raça Amor E paixão Ao meu Mengô Tá ok? Criou lá Essas modificações Nos atributos Nome E tradição Que foram Herdados Da classe Pai Viram como é fácil? Concordam comigo Que nós tínhamos O atributo Nome Na classe Pai E o atributo Nome Na classe Filha Mas também Tínhamos O atributo Tradição Na classe Pai E o atributo Tradição Na classe Filha O que aconteceu É que esses atributos Iguais Foram tratados De formas Diferentes E é o que diz O conceito De polimorfismo Pessoal É um mecanismo Que permite Que atributos Iguais De classes Diferentes Sejam tratados De formas Diferentes Então ela recebeu Essas características Ela herdou Essas características Mas fez uma pequena Modificação Para aplicar O conceito De polimorfismo Tá ok Pessoal Bem simples Esse conceito De polimorfismo Tá ok Trouxemos esse Exemplo Esse código De exemplo Aqui Bem simples Bem direto Para facilitar A compreensão De vocês Tá ok Então Se vocês quisessem Complementar Só um pouquinho Esse código O que você poderia fazer Você poderia criar O método Exibe Como é que ficaria Esse método Exibe Professor Vou apagar aqui Para mostrar Para vocês Professor Só antes O senhor Apresentar O método Exibe Diga professor Só um comentário Vou lembrar Aquela Nossa Primeiro exemplo Falando da herança Quando recebeu A casa De herança Então quer dizer Que seria como assim Eu recebi De herança De alguém Nossa casa Beleza Conceito de herança E aí Eu decidi alterar Não sei A sala Gostaria de mudar Não gostava dela E preferia alterar Então nesse sentido Eu acho que seria Mais ou menos isso Eu recebo a herança Que são as variáveis De herança E aí eu posso alterar O valor delas Então Isso Legal Muito bem colocado Professor Então nós podemos sim Fazer Essa assimilação Com o conceito De polimorfismo Que está sim Diretamente relacionado Ao conceito De herança Então A nossa classe filha Recebeu aquelas características Da nossa classe pai Campeonato Nome E tradição Só que ela Precisava mudar Duas dessas características Que era o nome E a tradição E foi o que ela fez Ela criou Utilizando o conceito De polimorfismo Um novo valor Para o atributo Nome E para o atributo Tradição Beleza Aplicando o conceito De polimorfismo Então complementando Esse código aqui Pessoal O que vocês poderiam fazer Ó Nessa linha aqui Vou escrever lá em cima Para não ficar ruim De visualizar aí Tá ok O que você poderia fazer Você poderia criar O método Exibe Da classe Para que? Para mostrar as informações Então como é que ficaria? Def Opa Exibe Não tem o underline agora Perdão pessoal Self Beleza Dentro desse exibe Você ia fazer o que? Botar o print lá Para que as informações Fossem exibidas Então ficaria bem curto Ficaria como? Print Campeonato Que é o campeonato Que esse time está jogando Ok Aí você coloca lá O dois pontos E coloca o formatador Que é o nosso jogo de chaves Aí você escreve Nome do time Nome do time Dois pontos E o formatador E por último A tradição desse time Que no caso da nossa aqui Foi raça, amor E paixão Beleza Feito isso Vai aparecer as informações lá Sempre lembrando De que nós precisamos Vamos utilizar Um formatador Para cada informação Que nós precisamos Mostrar Está faltando o que professor? O nosso ponto Format Depois da aspas Fechou aspas Você escreve lá Ponto Format Self Campeonato Campeonato Vírgula Self Nome E por último E por último Self Time Onde ele é Onde ele é das características Da nossa classe Pai Que é a classe Time Sendo classe Filha Ele fez o que? Ele modificou Dois atributos O atributo Self Nome E self Tradição Ele fez essa modificação A partir de qual conceito? Do conceito De polimorfismo Relembrando Ele é um mecanismo Que permite que Atributos iguais De classes diferentes Sejam tratados De formas diferentes Portanto Foi assim que Aconteceu A mudança Dos valores Desses atributos Nome E tradição Beleza Professor Jordano Ficou alguma dúvida Agora de última hora Sobre esse conceito De polimorfismo? O pessoal Tem Só continuando Nos mandando Algumas respostas Inclusive De polimorfismo Daqui a pouco A gente discute Sobre elas Eu acredito Que a gente consegue Debater isso Daí Certo? Beleza Tranquilo Obrigado Professor Então pessoal Tendo Finalizada Essa explicação Dos conteúdos De herança Polimorfismo Eu acredito Que Ficaria mais fácil Caso alguém Teve dificuldade De resolver as questões Então nós vamos Passar para essas Resoluções agora E eu só gostaria De lembrar O que? Das atividades De percurso Pessoal Vocês conseguiram Fazer as atividades De percurso Se vocês viram Os materiais De apoio Se vocês Reassistiram As aulas Que ficaram lá Para vocês Eu tenho certeza Que vocês conseguiram Resolver essas atividades E eu ressalto Que em uma das aulas Eu falei É sempre bom Você buscar Aprender um pouco Mais Além daquilo Que é abordado Aqui Durante as nossas Aulas Só que você tem Que ter cuidado Com o que você Vai achar Lá na internet Porque você pode De achar Alguns materiais Duvidosos Não estão Certos Que vão ajudar Vocês Então Deem uma revisada Na aula Revise o material Tentem fazer as atividades De percurso Caso ainda Não tenham Finalizado E mandem as dúvidas Para não ter Nenhuma dúvida Durante a prova Tá bom pessoal Então vamos resolver As atividades agora Atividade de sala Trouxemos aqui pessoal Três questões Básicas Tá ok Orientações Releia o slide Da aula 05 E responda As questões A seguir Primeira questão Baseada nos conceitos Abordados na aula 5 Explique o que é Herança na linguagem De programação Python Muito simples né pessoal Esse conceito de herança A gente viu lá no começo Vou ler rapidinho O enunciado da segunda Questão aqui Baseado nos conceitos Abordados na aula 5 Explique o conceito De polimorfismo Na linguagem De programação Python Esse conceito aí Tá fresco na memória Né pessoal Que nós acabamos de ver aqui Professor Jordano Mandaram aí Respostas da questão Número 1 pra gente Vamos lá Questão 1 Nós tivemos Participação Da Case de São Miguel Do Fabrício De Ouro Preto Da Camile Do Presencial E da Da Sara De Buritis Tivemos bastante Participação Eu vou ler Da Case Que fala assim Herança É reaproveitar Algum código Que já existe Em seu próprio programa E todos os demais Sempre foram Em volta Desse mesmo Desse mesmo conceito Né De reaproveitação De código Reutilização de código Enfim É tudo Bem em cima Certinho mesmo Beleza Gostei da participação Viu pessoal Muita gente Participou aí Resolvendo Essa questão Obrigado Professor Jordano Pelo acompanhamento Olha aqui Eu voltei no slide Aqui pra mostrar pra vocês O conceito Íntegro De herança Que nós abordamos aqui Na sala de aula Olha lá Quando estamos trabalhando Com linguagens orientadas A objetos Temos uma grande vantagem Que é A reutilização De código Essa expressão Reutilização de código Está ressaltada Porque ela é importante Tá ok Com certeza Essa questão Vai estar lá Na prova de vocês Então Quando tratamos É Da programação Orientada a objetos Utilizando as linguagens Orientadas a objetos Nós temos essa vantagem Da reutilização do código Que é reaproveitar Um código Que já foi escrito Lá no seu programa Então Um dos conceitos Da programação Orientada a objetos Que nos permite Reutilizar códigos É o conceito de herança Então Nós podemos criar Uma nova classe A partir de outra classe Já existente Aí olha lá Nós vimos aquele exemplo Do site Onde nós tínhamos Uma espécie de herança De templates Onde independente Da página De determinado site Ou rede social Que você estivesse Acessando Você iria acompanhar Sempre o mesmo padrão De interface Em cada uma Das páginas Então Funciona assim Como uma espécie De herança Ok Então Na programação Orientada a objetos Esse conceito De herança Em relação A questão O exemplo De templates Ele diverge Apenas na aplicação Pois nós teremos Uma classe pai Com suas próprias Características E teremos Uma ou mais Classes filhas Que vão herdar Da classe pai As suas características Então quando nós Estamos trabalhando Com herança É muito importante Fixar esse conceito De reutilização De código Por quê? Porque você vai ter Aquela classe pai Certo? Que é a classe Que vai possuir Características Em comum Das distinções De suas filhas E as classes filhas Que vão herdar Essas características Diretamente Da classe pai Tá ok pessoal? Eu espero que vocês Tenham conseguido Compreender esse conceito De herança Lembrando que eu vou Deixar aquele código Lá para vocês Para vocês acompanharem Tá ok? Beleza professor Gostei dessa Dessa participação Do pessoal aí Então Fixem esse conceito De herança Nós vamos ter Uma classe pai Com suas próprias Características E uma ou mais Classes filhas Que vão herdar Da classe pai Suas características Professor E a questão Dois A participação Que nós tivemos Aí como é que foi? Legal Nós tivemos Também participação Da Gilmara Da Sara Que é de Buritis O Marcos Sendo que a Gilmara E o Marcos São aqui Do presencial E eu vou ler A resposta da Gilmara Ok? Que falou assim Polimorfismo É uma característica Que permite Que atributos Iguais Sejam tratados De formas diferentes Em objetos Distintos Ok? Muito boa essa explicação Professor Explicação bem completa Pessoal Esse finalzinho aí Objetos distintos Está certíssimo Por quê? Lembra? Eu falei assim O polimorfismo Ele é uma característica É um mecanismo Que permite que Atributos iguais De classes diferentes Ou seja De objetos distintos Porque classes diferentes Vão originar Objetos distintos Então Ela permite Que esses atributos Iguais De classes diferentes De classes distintas Sejam tratados Também De formas diferentes Que foi o que aconteceu No exemplo Que nós Abordamos ainda agora Nós tínhamos lá A classe time Com as características Campeonato Nome E tradição E a classe filha Flamengo Que herdava Essas características Só que não satisfeita Com as informações Dessas características Ela resolveu manter Apenas Campeonato Que era Campeonato Brasileiro De futebol E modificou o que? O nome E a tradição O nome foi Para clube de regatos Flamengo Referência ao nome Da classe filha E a tradição Raça, amor E paixão Que também É específica Desse time Flamengo Tá ok? Se houvesse Outras classes Por exemplo A classe Botafogo Com referência Ao time Botafogo Ela poderia sim Modificar o nome Para o nome Do clube Botafogo De futebol E regatas E poderia colocar Uma tradição Específica Referente a esse time E assim sucessivamente Pessoal Independente de quantas Classes filhas Forem criadas Para herdar Essas características Da classe pai Tá ok? Gostei da participação De vocês E olha aqui A curiosidade Da questão 3 Vimos as características Da utilização De herança Na linguagem De programação Python A partir disso Crie um programa Que possua Uma classe pessoa Com os atributos Básicos De uma pessoa Nome Endereço E telefone Crie também Uma classe pessoa Física Que possua Os atributos Identificadores De uma pessoa Física RG CPF E que herde Da classe pessoa Seus atributos Básicos Então nesse caso A classe pessoa Seria a classe pai E a classe pessoa Física Seria a nossa Classe filha E crie Uma classe Chamada Pessoa jurídica Que possua Seus próprios Atributos Que seriam Razão social No caso Nome fantasia CNPJ Inscrição estadual Então você poderia Fazer Essa Realocação Aqui dos atributos Mas que também Herde Os atributos Básicos Da classe pessoa Então nessa explicação Nós teríamos o que Uma classe pai Que seria a classe pessoa Com seus atributos Básicos E duas classes filhas Pessoa física E pessoa jurídica Que herdariam As características Básicas Da classe pai Pessoa Pessoal Essa questão aqui Foi aquela que a gente Fez na explicação Do conceito De herança Toda a resolução Dessa questão Um pouquinho mais Complementada Um pouquinho mais Aprimorada Foi feita na explicação Do conceito De herança Tá ok Então para vocês Responderem essa questão É só voltar lá Naquele Naquele Exemplo que nós fizemos Da classe de herança Que vocês iriam ter O código Para responder Essa questão Até mais do que Ela estava pedindo Tá ok Aí eu volto a falar Caso você não tenha Conseguido copiar o código Ficou ruim de visualizar Nós vamos colocar Esse código lá Para vocês Para vocês acompanharem Para vocês poderem Resolver Essa questão aqui Caso alguém tenha Ficado com dúvida E não conseguiu Acompanhar a explicação De herança E vocês vão conseguir Tirar as dúvidas Caso tenham ficado E não tenham mandado Aqui para a gente Responder Na aula Ao vivo Tá ok Então Pessoal Espero que tenha Ficado claro A explicação Aqui para Tanto de herança Quanto de polimorfismo Vocês viram Que são dois conceitos Que estão Diretamente relacionados Tá ok Lembrando que O polimorfismo Ele permite Que esses atributos Iguais De classes diferentes Sejam tratados Também de formas diferentes E o conceito De herança Que está diretamente relacionado Faz com que Uma classe filha Erra de características Da classe pai Dois conceitos Se complementando Tá ok pessoal Se vocês ainda ficaram Com qualquer dúvida Na semana que vem Nós vamos ter A aula 6 Que é o que? A nossa revisão Nós vamos fazer Aquela revisão rápida Do conteúdo Que nós vimos até agora A gente sabe Que são conteúdos extensos A gente não vai conseguir Abordar Tudo na aula de revisão Por isso é importante Vocês virem Com as dúvidas escritas Já preparadas Para perguntar aqui Para que a gente Consiga tirar Na hora da aula E não ficar Nenhuma dúvida Para a hora da prova Eu sempre volto A falar para vocês Que Quanto mais dúvidas Vocês acumulam Pior fica Na resolução Das atividades Aí nós sempre Vamos evoluindo Os níveis das atividades Que são o que? Atividade de sala Onde vocês precisam Tirar as dúvidas As atividades De percurso Que já valem nota Mas vocês também Precisam tirar as dúvidas Para que Não sobrem Ou acabem sendo Prejudicados Na nota dessas atividades E por fim Na prova Que também é uma atividade Só que é uma atividade Avaliativa Que conta com a maior parte Da nota de vocês Então se vocês Se vocês ficaram com dúvidas Tentem tirar essas dúvidas Revejam a aula Não só essa Mas as outras aulas Para que na semana que vem A gente consiga tirar Todos esses questionamentos Que vocês podem estar Guardando até agora Tá ok? Professor Jordano Gostaria de agradecer O seu acompanhamento aqui Semana que vem Estamos aqui de novo Para a aula de revisão E vamos esperar Esse pessoal mandar As dúvidas para cá Tá ok? Quer dar uma palavrinha Final para eles? Sim, claro Antes de finalizar Só destacar aqui Eu posso Só ver se eu não Estou falando O nome errado Do aluno Foi o Jonathan De destacar Que ele usou Uma ferramenta online Para mandar a resposta dele Professor Então Aí Aí a gente pôde ver aqui Ele escreveu Tudo direitinho E mandou só um link Para a gente Achei interessante Só que a gente Sempre tem que ter cuidado Com os links Porque às vezes Pode vir algum vírus Alguma Alguma outra coisa Que não seja adequada Mas de qualquer forma Destaco A iniciativa Que é muito bacana E a participação De todos Isso é muito importante Mesmo A gente ter esse feedback De vocês Para ir acompanhando A aula que vem Na semana que vem Nós vamos Estar aí novamente Para fazer essa revisão E nos preparar Para a finalização Da disciplina Professor Obrigado Também Também agradeço Sua participação Então semana que vem Pessoal Espero vocês aqui Na nossa aula de revisão E estudem para a prova Pessoal Não venham despreparados Eu costumo falar Que as nossas provas São fáceis Certo? Mas você precisa Saber o conteúdo Para ver que a prova É fácil Se você chegar aqui Sem estudar Realmente vai ficar complicado De conseguir tirar Uma nota boa Tá ok? Então pessoal Até semana que vem E aí E aí Educação à distância, mudando realidades.